Antes de começar o vídeo de hoje, um pequeno recado para os membros do canal, porque amanhã, quinta-feira, 8h15 da noite, 20h15, tem a live dos membros mensal, em que sortearemos cinco camisas do sexto round. Eu, André e o Carrano ainda bateremos um papo com vocês via vídeo também, vocês podendo entrar na conversa conosco. Então anotem aí na agenda e não percam, quinta-feira, amanhã, 8h15 da noite, live dos membros, beleza? Vamos ao vídeo. Muitas novidades rolando na categoria até 61kg do UFC. No vídeo de ontem, inclusive, falei sobre a lesão do Aljamã Sterling, que força Cody Sanhagan versus Piotr Jan pelo cinturão interino. O campeão linear, na teoria, espera o resultado dessa nova luta, que rola no dia 30 de outubro, em Abu Dhabi, para aí sim unificar os cinturões no início de 2022. Depois ainda tem o TJ de Lashaw, ex-campeão e número 2 do ranking, que operou o joelho, mas também estará à disposição nos próximos meses. Foi marcado também, segundo o site MMA Fight, o duelo entre o quarto e o quinto da lista, Rob Fonte versus José Aldo. Eles se enfrentam no Fight Night, na luta principal de um Fight Night, no dia 4 de dezembro. E para completar, o wrestler da Georgia, Derabido e Vashley Villes, chegou. Ele que nocauteou o Marlon Moraes no último sábado, avançou 5 posições no ranking, e agora é o sexto. Categoria das mais equilibradas e cheias de possibilidades. Desses citados aí, tem desde Striker Alto a Ressler Curto. E quando o talento é tão heterogêneo assim, há tantos perfis diferentes, historicamente o cinturão acaba pulando de mão em mão. Mas o ponto desse vídeo é constatar que o chaveamento e as circunstâncias podem favorecer, e muito, o brasileiro José Aldo Jr. Em primeiro lugar, porque dos três adversários possíveis, ele acabou com o Rob Fonte, e não com o TJ de Lashaw ou o Cody Samhagan, que na minha opinião são lutas mais difíceis. Não me entendo errado, o Rob Fonte é embaçado. Vem de quatro vitórias consecutivas, incluindo uma sobre o Sérgio Pets, atual campeão peso galo do Bellator, nocaute em cima do Marlon Moraes, e domínio total do Cody Garland, ex-campeão. Sendo que o Rob Fonte ainda é um pouco maior do que o Aldo e tá mais fresco na carreira também. Ainda assim, insisto, poderia ser pior. O Fonte já foi finalizado pelo Pedrinho Munhoz e superado pelo John Lineker e pelo Rafael Assunção, por exemplo. As odds ainda não saíram nas casas de apostas e nem duvido que o Fonte abra como favorito, mas pra mim é 50-50. Luta bem vencível pro Aldo, que julga o superior tecnicamente em pé e no chão. Também é bem mais experiente, já completou oito lutas de cinco rounds, enquanto o Rob Fonte fez só uma. É mais uma questão física, né? De velocidade, potência e resistência. Porque apesar do Aldo ser apenas nove meses mais velho, 35 contra 34 anos, ele tem muito, mas muito mais estrada, né? São sete anos a mais de carreira, 14 lutas de diferença. Mas verdade seja dita também, o Aldo tá zero envelhecido dentro do octógono e não fez nenhuma luta ruim ainda com 61 quilos. Até na derrota por nocaute pro Piotr Ian, muita gente tava marcando 2x2 até o início do quinto round. O segundo ponto é que com o Ian no trono, o Aldo dificilmente teria um novo Tyroshot tão cedo, afinal eles lutaram agora, em julho de 2020. O Ian e o Sterling fariam a revanche, o Russo era favoritíssimo a recuperar o cinturão que perdeu por desclassificação, então podia bater no Aldo alguma espécie de desânimo. Como o Sam Hagan entrou no meio, acho que a coisa muda um pouco de figura, porque é como sempre digo aqui no canal, no mais alto nível é tudo uma questão de encaixe de jogo. E talvez pro Ian, o pior par em toda categoria é exatamente o Sam Hagan, excelente striker, muito maior, troca nas duas bases, chuta bastante e faz um baita trabalho de manutenção de distância. O Ian, pra ser mais letal, precisa estar pertinho, na distância do boxe, pra começar a botar as suas mãos. E o Sam Hagan é exatamente eficiente em manter da média pra longa. Ele não é um wrestler com trocação nota 7, como é o Sterling. Contra o americano, o maior desafio era parar as quedas, e o russo fez isso com facilidade. Então, nessa nova e inesperada dança das cadeiras, existe a possibilidade do Sam Hagan tirar o Ian da corrida. Detalhe, pro Sam Hagan, o jogo que não casa é o Sterling, o único cara que o finalizou no MMA até hoje, e fez isso em um minuto. Então, imaginem só, pode cair no colo do Aldo um cenário em que ele vem sendo o Rob Fonte, o campeão é o Aljamão Sterling. Sendo que a defesa de quedas é historicamente um ponto forte do Aldo, e na trocação ele seria muitíssimo favorito contra o jamaicano. É claro que tem muito C aí no meio. Pode ser que pelo timing, mesmo vencendo o Rob Fonte, o Aldo precise encontrar o TJ de Lachó pra conseguir o tarot shot. Mas também pode ser que não. Se o de Lachó estiver pronto em janeiro, e quiser lutar logo pra recobrar o ritmo, o UFC pode casar ele com o Merade de Vacheliville. Tem, claro, a possibilidade do Ian emergir vitorioso de tudo isso, bater o Sterling e o Sam Hagan, e a coisa voltar a esfriar um pouco pro Aldo. Mas ainda assim, o ponto é que aos 35 anos, o maior campeão peso-pena que o UFC já teve está de novo na cara do gol. E se o primeiro tarot shot no peso galo foi mais na base da carteirada, esse agora pode ser fruto de um trabalho mais consistente e gradual, com pelo menos três vitórias sobreranqueados. E esse processo de reinvenção do Aldo, que mesmo já tendo conquistado tudo, não deixa a peteca cair, segue remando firme, é uma baita fonte de inspiração. E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí de José Aldo Jr. vs. Rob Fonte, e como ele pode estar inserido na categoria com as mudanças ali no topo? Será que dá pro Aldo sonhar em ser campeão novamente, ser um dos pouquíssimos duplos campeões da história do Ultimate? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Lembrando, mais uma vez, quinta-feira, amanhã, 8h15 da noite, tem a live dos membros, onde sortearemos cinco camisas do sexto round. Se você deseja virar membro do canal pra nos ajudar a crescer também, considere clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo, beleza? Não percam também a minha resenha de ontem. Falei sobre o Aljamã Sterling, né? A visão da categoria pela ótica do campeão que tá difícil defender esse cara pela cadeia de acontecimentos aí que eu explicito no vídeo. É só clicar aqui do lado pra conferir. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.